Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, por mais essa oportunidade que temos de ministrarmos a palavra de Deus, a sua vida, de comunhar contigo as boas novas do Senhor, certos de que há um propósito de Deus porque estamos aqui, um propósito porque temos realizado esses cultos aos domingos, às quartas, quando não mudamos as suas datas por causa dos nossos compromissos, mas estamos sempre duas vezes por semana ministrando a palavra do Senhor. Via esse canal do Facebook, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, eu quero ministrar em poucos minutos essa verdade do Senhor, uma verdade que nos chama, uma verdade que o Senhor tem através do seu Santo Espírito tocado em nosso coração, no coração do povo, no coração da igreja, no corpo de Cristo, mas entretidos essa geração nas coisas da carne, nas coisas do mundo, nos seus valores pessoais, passa aqui quase que despercebível, imperceptível, aquilo que o Espírito tem falado à igreja, é como se ecoasse Apocalipse capítulo 2, versículo 7, em que escreveu João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse dizendo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem a falar à igreja, tremendo, que eu vou lhe chamar a atenção, para este versículo que eu acabei de lhe dizer, Apocalipse 2, versículo 7, são coisas pormenores que, às vezes, passa despercebido, na tradução Almeida diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí depois, na tradução original, na King James, ela diz, aquele que tem ouvido, parece igual, parece que soa da mesma forma, mas não, por que não? quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, agora, aquele que tem ouvido, está completamente colocado de forma diferente, por quê? porque o Espírito Santo fala conosco, de uma forma individual, o Espírito Santo, não convence um grupo, ele convence, quando a glória de Deus se manifesta, em Atos capítulo 2, o Pentecostes, quando acontece ali, está um grupo, de 120, um pouco mais ali, naquele cenário, mas ele já perseverava, unidos na oração, no capítulo 1, verso 14 de Atos, então, aquele grupo, recebe, aquela unção do Senhor, aquele batismo, pelo e com o Espírito Santo, mas ele já estava comunhando, individualmente, em cada coração, a santa e gloriosa palavra do Pai, aquilo que o Filho veio trazer, então, é importante que nós entendamos que quem te convence, a você e a mim do pecado, é a Palavra, a Palavra revelada pelo Espírito Santo, a Palavra que é Jesus, a Palavra que é o próprio Pai, a Santíssima Trindade, então, evidentemente que, nós podemos ouvir a mesma mensagem, já disse-se centenas de vezes, mas, recebermos de forma diferente, podem muitos ouvir a mesma mensagem, que leva em prantos alguém se render ao Senhor, como, no mesmo ambiente, com a mesma Palavra, a mesma atmosfera, permite que alguém continue a frio, com o coração petrificado, ali de pé, ouvindo a Palavra, então, é tremendo que nós temos as nossas escolhas, você tem as suas escolhas, eu tenho as minhas escolhas, e a igreja tem estado extremamente focada em muitas coisas que são irrelevantes, porque se nós somos fiéis a Deus, meu irmão, se nós, você e eu, formos fiel a Deus, pode ter certeza que Deus irá nos abençoar, ainda que esqueçamos de pedir algo, Deus vai nos abençoar, isso é a verdade, então, a igreja voltada para ouvir, quando digo igreja, a grande massa ouvinte do Evangelho, com os ouvidos voltados para ouvir o que se acha necessário para as suas vidas, no âmbito pessoal, não estão ouvindo a voz do Espírito do Senhor, não estão conseguindo discernir a vontade de Deus, e com isso, famílias estão se dilacerando, dentro e fora do contexto da cidadania, por que do contexto da cidadania? Porque no contexto da cidadania, da constituição, família, pai, mãe, filhos, esposa, marido, não é assim? Filhos, filhas, netos, fazem parte de uma família, mas no contexto do Senhor Jesus, família, é aqueles que fazem a vontade do pai, dois contextos diferentes, dois contextos diferentes, porque a família, ela não termina aqui, a família de Cristo, será sempre unida, todos nós, independente do sexo, se é macho ou fêmea, independente do grau de parentesco que alcançamos um com o outro aqui, a família do Senhor é uma só, todos cobertos pelas vestes da santidade, então, com isso temos visto pessoas se perderem dentro da igreja, e fora da igreja, as pessoas não sabem mais aonde buscar a sua segurança, mas, o amor de Deus continua sobre nós, porque o mundo ainda está respirando o ar que ele assopra, o mundo ainda está com condições normais, por mais trágicas que estejam vivendo algumas regiões do mundo, o mundo ainda está de pé, por causa do Senhor, as coisas ainda estão nos seus lugares, por mais que possam haver tremores e vulcões ainda em erupção, nós estamos vendo a terra em seu lugar, é o amor de Deus, dando a chance a todos nós de inclinarmos os nossos ouvidos a ele, e rendermos a ele, por isso nós queremos ministrar essa palavra, essa palavra que está no livro de Josué, a história de Raab, e que ela possa falar ao seu coração, se quer ser abençoado por Deus, se nós queremos ser abençoados por Deus, tem que ser da forma do Senhor, tem que ser nos altos padrões éticos da palavra, não pode ser a nossa forma, a nossa maneira, então meus amados irmãos, espero que você esteja pronto, para ouvir o que o Espírito tem a dizer a você, em um número, grande ou pequeno, sintonizado agora nesse canal do Face, vão ouvir essa mesma palavra, mas aquele que tem ouvido, que ouça, o que o Espírito Santo tem a dizer, você como igreja, se é que deseja ser uma igreja, uma igreja tem altar, nossa vida precisa de altar, a igreja tem sacrifício, nossa igreja, nossa vida precisa ser uma vida de sacrifícios, segundo Pedro, primeiro Pedro 2,5, chamado para oferecer sacrifícios espirituais, numa igreja, tem entrega, voluntária, nossa vida, tem que ser atos 20,35, melhor dado que receber, numa igreja, tem organização, a nossa vida tem que ser organizada, numa igreja, todos devem ser iguais, todos devem ser amados, nossa vida, tem que amar a todos, da mesma forma, sem distinção, e discriminação, numa igreja, há um líder, que ministra a palavra, que dirige, a congregação, na nossa vida, o Espírito Santo, tem que ser o líder, e nós, líder das nossas atitudes, inspiradas por ele, por causa do domínio próprio, de Galatas 5,22, um dos frutos do Espírito, então, meus amados irmãos, poderia ir, mais longo, mais longe, sobre o que é uma igreja, eu não quero, tomar o tempo, dessa mensagem linda, mas, igreja tem porta, para entrar, e para sair, na sua igreja, na sua vida, que é uma igreja, segundo 1 Coríntios 3,16,17, seu templo do Senhor, na sua vida, você tem que, fechar a porta, e distinguir, onde é a porta, da sua vida, o coração, Provérbios 4,23, se de alguma coisa, tem que guardar, guarda o meu coração, pois dele é a entrada, para o bem ou para o mal, entrega a chave, para Jesus, essa é a porta, da sua vida, o mal, que entrou, tem que sair, porque na sua vida, tem uma porta, e é por isso, que em Apocalipse 3,20, o Senhor está a porta a bater, se ele bate, Satanás, por mais que tenha entrado, como salteador, João 10, versículo 1 adiante, por outro lado, pode ter certeza, que ele vai ter que sair, por causa de Deuteronômio 28,7, por um caminho, ele entra, para os sete sairão, então você, tem autoridade, então numa igreja, tem porta, aleluias, você sabe, que a porta, numa igreja, ela é para entrar, e sair, não é verdade, é pastor, mas numa igreja, tem janelas, é verdade, pastor, as janelas, não é para alguém, pular pela janela, caso a porta, esteja fechada, ainda que possa acontecer, as janelas, é para ventilar, as janelas, é a crença, nas promessas do Senhor, que traz, refrigera a nossa vida, a janela, por isso que o Senhor disse, abrirei as janelas dos céus, Apocalipse 3,10, abrirei as janelas dos céus, as promessas do Senhor, aleluias, louvado seja o Senhor, a porta tem um papel fundamental, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, mas as janelas, quando você está em casa, se você não tivesse o ventilador, não tivesse o ar condicionado, o que que diriam? Abra a janela, para ventilar a casa, abra a janela, para refrescar a casa, abra os seus ouvidos, para crer, nas promessas do Senhor, abra o seu coração, aleluia, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, tem a dizer, a igreja, a cada um de nós, a escolha é nossa, antes de ler o texto, nós, fizemos um novo grupo do WhatsApp, terminamos, adoradores com excelência, e também, excluímos este grupo, não existe mais este grupo, e também o grupo, eu sou tabernáculo, aqueles que, há tempos e anos, estão conosco, começar pela minha filha, então, nós criamos um novo grupo, grupo, que o tema é missões, esse grupo do WhatsApp, é para aqueles que querem, ofertar, aqueles que querem ajudar, esta obra, então, essas pessoas, que vão participar desse grupo, receberão mensagens, receberão mensagens, focada em missões, receberão, os nossos, aquilo que estamos gastando, as comissões, né, são pessoas fiéis das finanças, porque, mesmo que você não contribua, você tem livre acesso, ao Facebook, de graça, no nosso site, é gratuito, mas, esse grupo, é para aqueles que querem, pastor, eu quero, contribuir com as minhas finanças, de fato, eu sei quem contribui, quem não contribui, Espírito Santo, testifique, então, nós não vamos aqui, perder tempo, para ficar aqui, ouvindo, às vezes, pessoas achando, que a gente está, criando um grupo, seleto, de pessoas que eu amo, ou que eu gosto, a parte, não, estou, criei esse grupo, compromissado, até porque, meu telefone, a cada dia, vai aumentando, o número de pessoas, que fica pedindo o telefone, nas igrejas que voam, daqui a pouco, eu não tenho mais tempo, que ficar atendendo o zap, então, a gente, entende que somos limitados, como pessoas, nós não somos, ali, presentes, como o Senhor, que está em todos os lugares, e pode estar ao mesmo tempo, então, se você deseja, não, pastor, eu vi a mensagem, eu vi a mensagem que o Senhor postou no Instagram, vi a mensagem que o Senhor postou no Facebook, nós queremos participar, então, você participa, abençoando, porque a nossa obra é a Dona Chica, nós temos um compromisso, queremos continuar, abençoando a obra da Dona Chica, em Tchalfrotone, Dona Chica, especificamente, ela precisa, terminar a obra, que está lá, só os pilares, para mais 160 crianças, completando 450 crianças, que ela terá, no asilo lá, Lar Esperança, em Tchalfrotone, nós fizemos esse compromisso com a Dona Chica, uma senhora há mais de 80 anos, e esse é o desejo dela, ela precisa, de material de construção, ela precisa de recurso, para pagar, os pedreiros de lá, as crianças precisam de alimento, precisa, mas, eu quero primeiramente, assumir como, eu assumi com ela, a construção, terminar esta obra, isso custa dinheiro, eu perguntei a ela, Dona Chica, quanto, quanto a senhora, mais ou menos, acha que vai precisar, para terminar a sua pastora, uma média de 150 mil reais, então, esse é o alvo, que nós temos, para alcançar, é nada, se todos, na verdade, desse o seu melhor, é porque alguém, disse, eu vou contribuir, ele dá o que tem no bolso, ele dá o que ele acha que pode, é alguém me disse esses dias, e é verdade, ah, pastor, eu, eu, eu dou numa denominação, há anos, mas, eu percebi, que ela nunca se envolveu, com missões, a gente dá para a igreja, a gente não vê, esse dinheiro que estamos dando, envolvido em missões, uma pessoa, falou isso comigo, ela não é da igreja, evangélica, não foi criada, ensinada, e ela disse, depois que eu venho ensinando, a ela, sobre como dizimar, e ofertar, E ela que partiu dela, dizendo, não, eu sei. Mas todo mês, segundo ela, ela dizima nesta tal denominação. Então, meus amados irmãos, nós temos a certeza do chamado que Deus tem para nós. Então, eu não vou ficar aqui dizendo, ah, B, eu postei no nosso grupo aquele que quer participar de verdade. Então, cedeu o seu nome. A minha filha foi a primeira. Ah, porque ela é filha? Não, mas é o coração dela, é doado. Assim como o da Lilia é doado. A vida dela é a obra missionária. Então, louvado seja Deus. A primeira, pastor, pai, eu quero doar, eu quero contribuir com os dias e as minhas ofertas. Amém, minha filha. Graças a Deus. Então, eu louvo ao Senhor que aquilo que saiu das minhas entranhas, não só carne, sangue da minha vida, mas eu tenho agradecido a Deus porque a vida espiritual tem comunhado com o coração dela. Então, é para isso que criamos o novo grupo, não para discriminar você, tá bom? É o grupo, você já tem o seu chamado, você tem a sua igreja, você tem aonde você diz ir, me oferta a mim. Mas esse grupo do WhatsApp é para as pessoas que dizem, eu vou contribuir. Porque muitos dizem que vão e não vão. Você lembra que eu disse que no final do ano, talvez você, inocentemente, eu sei mais ou menos quem é. Pela experiência e vivência. Colocar esse envelope no Bradesco sem nada lá dentro. É como se eu entrasse agora no Bradesco e escrevesse esse envelope. Depósito, duzentos reais, mil reais. Enfiasse o depósito. Ele vai imprimir um recibo, mas aquele valor só é certificado depois da conferência, no horário bancário, concorda? Então, pessoas fazendo isso, depositando envelope que não tem, que não tinha nada lá dentro. Pastor, o que pode ser isso? Olha, claro. Talvez você que mora fora, e você confiou, olha minha irmã, deposita aí no Brasil. Ó, meu amigo, meu irmão, deposita aí na conta aí essa oferta missionária. A pessoa botou no bolso. Se ela não tem temor de Deus, ela botou no bolso. Colocou o envelope vazio lá. Tirou a foto do recibo. E mandou para a pessoa. Eu depositei na conta do ministério lá do Pastor Papo para Missões. Aí a pessoa, muito obrigado. Ela viu o recibo. Mas ela não viu o extrato da minha conta, do ministério, que está escrito lá. Envelopes vazios. E ele lá, madrugada, pleno. Você imagina. Mas eu vou dizer isso para eu ficar agora ligando para as pessoas, não? Mas isso me incomoda. Então, você tem que ser fiel, sincero, no amor a Deus. Para que você não seja engodado, enganado, roubado, ludibriado por pessoas deste nível, que pode estar até no meio da sua parentela. Então, se você quer contribuir este ano. Pastor, eu quero contribuir, mas eu não quero participar desse grupo do WhatsApp que o senhor criou aí. Amém. Não sei. Está com liberdade. Eu precisava dar essa explicação. Porque esse grupo criado, ele, como não é discriminatório, mas dá liberdade ao voluntariedade. A voluntariedade sua das escolhas que você faz. Então, nós temos, esse mês, nós já temos ajudado o asilar. Vamos continuar ajudando até o final do ano, assumir 12 meses com o asilar. Em abençoar 5 idosas com a nossa oferta mensal para o asilar. Um asilo da Assembleia de Deus do Belém. Vamos ajudar. Já assumimos isso. Já demos a primeira parcela. Agora, no final do mês, damos a segunda parcela. Assumimos restaurar o carro do missionário Eurico, da África, esse mês, R$ 1.300. Assumimos agora. Ontem, nós, você lembra que nós queríamos, assim como montar o salão de beleza da irmã Silvana, a esposa do irmão Eurico, da cidade de Mapula, no país de Moçambique. Nós queríamos também comprar a máquina de costura, para que também, não só na área da beleza, corte de cabelo, maquiagem, pudesse a Silvana ensinar as bolsas e aos rapazes, e eles poderem, com aquilo, exercer a profissão e trazerem recursos para dentro das suas casas, acabar com aquela miséria, ajudar a mãe, o pai, os irmãos que vivem a miséria. Lembra, nós também dissemos que queríamos comprar essa máquina. Essa máquina, então, custa R$ 1.000. Já tem máquina lá, nós vamos comprar mais uma máquina. Então, a Silvana esteve essa semana em Johannesburg, na África do Sul, onde tem um fornecedor dessa máquina mais barata. E ela ligou para mim, então ela custa R$ 1.000, R$ 3.600 e poucos reais. Então, nós assumimos, queremos dar essa máquina, para que pessoas que não queiram mexer na área de corte de cabelo, maquiagem, beleza, possam, então, aprender a autocostura, porque tem uma irmã missionária que foi do Brasil para lá, já está lá há alguns anos, e ela é uma exímia costureira. Então, nós queremos esse mês. Nós temos que ajudar a Iurico, o Azilar, ajudar também, vamos comprar essa máquina, e queremos também começar a juntar um fundo, fazer um fundo de caixa para a compra do terreno em março, vamos para a África, em março. Esse ano que passou, meu aniversário, eu quis passar na África e foi tremendo. Sei lá, com meia dúzia de pessoas, numa mesa, comendo um bolinho, e ali tomando banho de caneca, foi lindo. Então, esse ano, queremos estar lá, não sei a data, vai depender dos nossos recursos e também da nossa agenda, que está muito cheia esse ano. Então, mais de março, nós vamos para falar com pessoas do setor do governo e também para os líderes da região, que lá não fala deputados, já falamos, os líderes do bairro, para que nós venhamos a comprar esse terreno com avaldedos, para que não tenhamos problema com nenhuma outra etnia religiosa. Então, precisamos de dinheiro para dar entrada nesse terreno, lançar a pedra fundamental e ali começar a construção da escola de primeiro e segundo grau. Vamos fazer um maternal ali, para que as mães solteiras deixem os seus bebês ali, vão trabalhar e voltam seis horas e pegam as suas crianças já tomadas, café, com lanche, com janta e possam ir para casa tranquilo. Então, isso vai precisar, vai demandar dinheiro para nós fazermos isso, mas nós temos a fé que Deus vai nos abençoar. Já fizemos, já construímos igrejas na África, na Índia, por que não vamos fazer lá? Então, se você deseja, contribua conosco, faça parte. Tem aí no nosso site, pastor, muita gente, a gente fala, fala, fala as pessoas, daqui a pouco vão lá no Mestre, pastor, aonde é? Entra no nosso site, quando você entra no Facebook, meu, está lá logo na entrada da minha página, o nosso site, entrou no site? Todas as informações do site, é o melhor lugar, www.pablogemenesministério.com Não tem BR, é o melhor caminho. Vai lá, nós temos CNPJ, temos tudo, está lá a Igreja Tabernáculo da Trindade, o Ministério fundado há anos, você entra lá e faz a sua oferta. Se quiser comunicar, pastor, eu fiz a oferta de X, amém. Se não quiser, não precisa falar, é você e Deus, tá bom? Mas nós queremos, então, a necessidade para esse ano, para essa nova temporada, é muito grande, pastor. José Satiro diz para mim, e diz depois para a Igreja, ele contou para nós, estava numa mesa jantando com ele, o pastor Zé Amaro de Osasco, o pastor Zé Satiro, uma grande marca, ou um grande marco da Igreja, não só a Assembleia de Deus, mas uma Igreja num aspecto macro, geral, é um grande líder, que pegou uma Igreja do nada, do chão, nada, há 44 anos atrás, e hoje tem quase 120 mil membros, o seu ministério. Então, o homem, ele disse no jantar, olha, tem obra nossa, que nós começamos, ele disse, com 10 mil dólares por mês, e que gastamos 120 mil dólares, num ano, com esta Igreja, sem nenhum retorno. Em 10 anos, 1 milhão e 200 mil dólares, em 20 anos, 2 milhões e 400 mil dólares, sem retorno, nos primeiros anos, por quê? Porque o povo é pobre, lugares que Deus o levantou, e como ele faz isso? Com as ofertas missionárias que ele recebe das pessoas, uma obra linda, mas o pastor Zé Satiro, daqui a pouco, assim como todos nós, Deus o levará para si. Quem continuará a obra do pastor Zé Satiro? Que é, para mim, uma das maiores referências na área missionária. Quem? Eu? Você? Quem? Quem? Quem quer que seja, vai depender da generosidade voluntária das pessoas que amam a obra missionária. Então, eu disse para ele, pastor Zé Satiro, eu faço isso há anos. E só eu sei, em proporções tão minúsculas, diante da que o Senhor confiou a sua pessoa, pastor, a dificuldade, porque as pessoas têm o coração fechado. Eu faço campanha de oração, tem cultos meus que têm mais de 300 visualizações. Mas quantos ajudam? Meia dúzia? Será que? Acho que seis, não posso juntar seis. Seis? Não posso juntar seis. Que de verdade querem, que são fiéis. As pessoas se tornem produtivas no meio do caminho? Se Deus dependesse da sua produtividade esta semana, alguém comeria? Eu te pergunto, alguém comeria? Lógico que não. Abração, pastor Felizar do Taí, meu amigo. Alguém comeria? Lógico que não. Então, meus amados irmãos, vamos fazer a obra do Senhor. Eu disse para os irmãos, e repito aí, em pastor como o pastor Felizar do Taí, um dos grandes expoentes da palavra que eu conheci. Conheci Alderí Nelson Rocha, lá na década, início de 2000, e T.D. Jakes, um grande expoente, um homem que me faz refletir, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, há muitos anos, a última vez que eu ouvi algo dele foi na década de 90. Mas o pastor Felizar do Taí, eu tive o privilégio de ouvir ele ministrar. E foram mensagens que me fez refletir. Então, a responsabilidade minha de estar dizendo isso, com homens que estão aí do outro lado, outros pastores, é muito grande. O meu alvo esse ano, e eu disse para a direção da empresa em que trabalho como consultor executivo, é que eu tenho que ganhar muito. Por pouca coisa, eu volto a viver só do evangelho, só pregar para lá, mais nada. Morante, se tiver de morar numa tenda, amém. Mas, 100%, só com o tempo para a obra. Mas, se é para ser um empreendedor, carregar uma empresa nas costas, levando um projeto desse, para a igreja no Brasil, tem que ser por muito dinheiro. Por quê, pastor? Porque meu alvo é ir para a televisão, para a televisão de canal aberto, meu alvo é uma rádio de alcance nacional. Isso é meu alvo. Isso tem que se cumprir. Então, Deus tem que me tirar desse negócio. Deus tem que me tirar de trabalho. Eu não quero trabalho. Eu estou no trabalho forçado. Porque Deus mandou. Porque eu não quero. Meu negócio é o evangelho. Meu negócio é a palavra. Meu negócio é fazer com que vidas sejam resgatadas. E lembrando que nós somos, muitas das vezes, enganados pelos desejos que temos. E me lembro, e você sabe, de Mateus 4,19, quando Deus disse, Pedro, te farei pescadores de homens. Pescador de homens. Não é lindo esse versículo? Como assim, pastor? Pedro, até agora, você foi pescador de peixe. Tirando o peixe com vida, para que ele morra, aquele fora nas tuas mãos. Agora, você será pescador de homens. Você pegará homens mortos nesse mar chamado mundo, para que eles vivam num mundo chamado eternidade. Num mundo chamado a minha presença. Num mundo chamado de reino do meu pai. Então, esse é o nosso chamado, o meu chamado. Graças a Deus, eu não me lembro que tenha tirado alguém com vida e matado, mas eu sei que de uma forma ignorante, dando esse exemplo para você, o frango que eu como teve que morrer para que eu me alimentasse. Qualquer ave que veio um dia na minha mesa, ela teve que ser morta. Num hambúrguer, num hambúrguer, a galinha não precisa morrer para que eu tenha o ovo dela dentro do meu sanduíche. Mas se tiver bacon, o porco teve que morrer para que o bacon estivesse dentro do sanduíche. Então, meus amados irmãos, em um nome de Jesus, você foi chamado de uma forma ou de outra para ministrar, seja com palavras, porque Deus te chamou para isso, ou seja, com as suas finanças, para tirarmos vidas mortas deste mundo, para que elas tivessem vida. Tá bom? Então, aprenda isso. E o grupo que ministrou tão grandemente louvores nesse Congresso da Urgente Missões na África, deu esse exemplo tão lindo. Amém? Missões está no coração do Senhor, mas deve estar no nosso coração também. Eu vou melhorar para você entender. Missões está no coração de Deus e deve estar na atitude da igreja. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ontem, eu disse, ele não vai ficar constrangido. Está aí o pastor Felizarra, pastor, é o seguinte, se lá em Goiânia, que querem o senhor na convenção ministrando, assim como eu fiz em Brasília, que querem o senhor ministrando, eu vou assumir, nós vamos assumir, a empresa, nós vamos abençoar para que eles possam abençoar o senhor. Como oferta, o senhor poste está lá. Estou pedindo ele para botar um boné da São Francisco? Estou mandando ele botar uma camisa escrito Pablo? Não. Porque se ele foi chamado e esse é o momento, esse é o tempo para ele ministrar a palavra, não adianta eu só aplaudir, eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer por onde Deus me olhe do alto céus e me abençoe com mais comunhão com o Espírito Santo e que eu tenha sucesso naquilo que eu estou fazendo para que eu continue produzindo para abençoar aqueles que têm o chamado. Então, meus amados irmãos, eu fiz o compromisso esse ano de que não importa onde eu estiver, sempre eu terei que dar o meu melhor. Essa semana, se você acredita ou não, eu fiz uma limpa nas minhas contas, uma limpa, 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 limpa. Por que, pastor? Porque eu dei tudo para missões. Ué, mas e amanhã segunda-feira? Amanhã é outro dia. Tem que ter muita fé para dizer isso em público que eu estou lhe dizendo e para fazer o que eu fiz entre eu e Deus. Não estou testemunhando, não estou fazendo com a mãe e mostrando você com a outra para trazer vaidade. O nosso testemunho tem que ser dado porque muita gente entende, pastor, o senhor deu testemunho, o senhor falou, agora o senhor perdeu a bênção. Não. O testemunho que eu não devo estar dizendo é aquele que traz orgulho e vaidade para mim. Aquele que traz apenas glória para o homem. Mas se o meu testemunho tem que acontecer para provocar. Pessoas que querem fazer mas não sabem como fazer, comecem a fazer. Então, por causa disso, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a voz do Senhor, eu sinto a força, eu agradeço a Deus por 56 anos que vou fazer 17 de março querendo Deus com a minha vida com a minha vida saudável. Pode ser que amanhã não esteja, mas sem depender de médicos, sem depender de um plano de saúde que eu nunca tive, é a bondade de Deus. Amém? Então, faça mesmo, faça, invista, invista para que é o dia, para que Deus levante pessoas para investir na sua vida. Amigo de Jesus todos podem ser, Mateus 26, 50. Os íntimos, todos, o mundo inteiro pode ser chamado como Judas foi, Mateus 26, 50, de amigo. Porque João 15, 15 foi o Senhor, eu vos chamo de amigo. Ah, eu achei que era nós, não, é eu que vos chamo. É, ué, primeiro João, também, 4,19, foi Deus é que vos amou primeiro, Ele que vos amou. Ah, e aí, pastor? Não, amigo todos nós podemos ser, até o último instante, em que, expirar o nosso tempo, mas discípulo do Senhor, Judas não conseguiu, sair, da primeira dimensão, para se tornar um apóstolo, porque para ele ser apóstolo, receber a unção do Espírito Santo, que traria a condição de ser um dos, uma das bases da igreja, viva, ele teria que, estar pronto, para amar de todo o seu coração, ainda que cometesse falhas, como Pedro. Então, meus amados irmãos, Judas não pôde, a escolha foi dele, a escolha é sua, a escolha é minha, se queremos ser chamados de amigos, todos os dias, sem nunca nos tornarmos um discípulo apóstolo, discípulo apóstolo, emprega tudo o que tem, emprega a sua vida, renuncia a tudo, não busca os seus próprios interesses, primeiro Coríntios 13, versículo 3 ao 7, tá bom? Então, eu quero ler o texto, eu preciso pregar e terminar, são 5 e 7, e diz assim ó, eu vou ler rapidinho para os irmãos, rapidinho para os irmãos, essa mensagem vai falar, o que Deus tem para a tua vida, até 5 e meio eu preciso terminar, e diz assim essa palavra, olha, capítulo 2 do livro de Josué, eu vou ler, partes dos versículos para correr, enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde se tinha a espiar, secretamente dizendo, andai e observai a terra e a Jericó, foram pois entrar na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali, verso 3, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra, porém aquela prostituta mulher, tomou a ambos aqueles homens, e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram, ela os havia escondido, verso 6, porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puserem ordem sobre o telhado, verso 8, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, que tremendo, aqueles homens estavam correndo risco, perigo de vida, mas que tremendo, eles poderiam dormir Raabe, não, coloquei eles tão seguro, estavam num lugar tão seguro, tão bom, que era possível que eles dormissem e descansassem, quando nós ajudamos alguém, nós devemos ajudar por completo, ao ponto que esta pessoa se sinta seguro, abençoada, nem abençoar com meia marmita, que ele vai comer, daqui a pouco está com fome, é abençoar de verdade, nem orar pelas metades, é orar com força, para que esta pessoa se sinta seguro, com a oração que você fez, que nós fizemos, guardar a obra missionária de fato, não com sobras, com esmolas, desculpa, mas com o nosso melhor, que a obra de Deus prossiga, com seus valentes, com aqueles que nós sabemos que Deus tem enviado, com segurança, sabendo que podem contar conosco, e diz a Bíblia, e verso 9, e disse aos homens aquela mulher, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, olha a rabi, uma prostituta, prestem atenção, não era uma ex-prostituta, ainda era prostituta, ainda era prostituta, mas olha, olha o caráter desta prostituta, deixa eu terminar a leitura, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão, desmaiados, enfraquecidos, estremecidos diante de vós, por causa de Deus, estava com o povo hebreu, e as nações vizinhas estavam apavoradas, esse povo vai chegar aqui, e aonde ele chegar, não tem jeito, o poder desse Deus que eles servem, está destruindo tudo, e tomando tudo, e dando a eles, verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos Amoreus, a Sion e a Og, que estavam da lei do Jordão, os quais destruístes, verso 12, agora pois juraime vos peço, olha o pedido da mulher, olha a nobreza do caráter dessa mulher, olha, vos peço pelo Senhor, pois que, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, olha, preocupação com a família, e a minha mãe, aleluias, não pensa só nela, mas não termina aí não, como também a meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte, mulher tremenda, essa mulher está me lembrando o ato 16, 31, lembra? Quando o apóstolo responde, aquele homem, cheio de dúvidas, mas sedento, pelo Senhor, ele se crê a tua casa, você e a tua casa, crê de todo o teu coração no Evangelho, crê no Senhor, e será salvo tu e a tua casa, crê nesta palavra, crê homem nesta palavra, você está crendo e crê, então será salvo tu e a tua casa, me lembra Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, decisão, a confirmação, a fé, queria ter essa fé lá atrás, então ela pede para salvar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, os seus parentes, vou chegar lá, da morte, e os bens, olha que pedido inteligente, por que os bens? Não, a gente não pode sobreviver sem bens, sem uma vida coerente, digna, nós não temos como recomeçar, se nós não levarmos ainda o que tem, acredita naquilo que ainda você tem, porque isso é o bastante, se você é fiel a Deus, isso é o bastante, para Deus te honrar, mesmo que o Brasil esteja em crise, desculpa, mesmo aonde que você possa ir, possa estar em crise, Deus vai te honrar, por isso vale a pena abençoar homens de Deus, ministérios chamados de Deus, por isso eu sempre digo, cuidado se você está semeando em terra que não é fértil, semeia em terra fértil, semeia em homens, chamados, ungidos com a marca de Cristo, porque a bênção será grande na sua vida, e verso 14, então, aqueles homens responderam a essa mulher, a prostituta, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e tu ficar calado, nós, e o Senhor, será testemunha, que maravilha, aí, agora, capítulo 6, aleluia, cidade será destruída, Jericó, Mahab será salva, capítulo 2 ao 6, entre, crer que, Deus iria, honrá-la, porque ela estava fazendo, para o povo do Senhor, ela não conhecia Deus, não, ela estava vendo, o que aquele povo, em nome de um Deus, estava fazendo, ela não tinha experiência com Deus, você não tem experiência com Deus, não pode limitar, o que você possa fazer, para o ministério, para o homem de Deus, para o chamado de Deus, para o seu próximo, você pode não conhecer o meu Deus, mas você pode conhecer, o que eu faço, em nome do Senhor, é o bastante, para que você tome, uma decisão, linda, e digna, aleluia, não seja, chamado de parabólica, precisando de sinal, para que você, possa fazer, alguma coisa com Deus, sempre lembre de Lucas 17, 10, você só faz, o que lhe é pedido, você é um servo, uma serva inútil, você tem que fazer, porque o seu coração, está emanando amor, pela obra de Deus, ainda que você não conheça, então, aquela mulher, faz pelo que ela está ouvindo, dizer, que Deus está fazendo, através daquele povo, uma prostituta, se ela conhecesse a Deus, na sua profundidade, ela não teria sido prostituta, mas Deus vendo, que na verdade, ela tinha um caráter, ela tinha um sentimento, de família, ela tinha uma vontade, nobre, de fazer bem ao próximo, Deus, faz com que, aqueles espias, vá parar na sua casa, a bênção, corre, meu Deus, meus amados irmãos, atrás daqueles, que são fiéis, a bênção, vai bater na sua porta, se você for fiel, Deuteronômio 28.3, sempre cita esse versículo, Deus vai levantar pessoas, para bater na tua porta, quando você menos esperar, para fazer uma ligação, para enviar para você, uma mensagem, pelas redes sociais, vai mudar a tua história, aleluia, não foi ela, que chamou aqueles homens, Deus dirigiu, aqueles homens lá, Deus é tremendo, há crises, que não é para, te destruir, há crises, são a provocação de Deus, para você ser abençoado, abençoada, no verso 17, eu tenho que correr, do capítulo 6, porém, a cidade será anátema, olha, a palavra do Senhor, através de Josué, a todo aquele povo, a todos os seus homens, porém, a cidade será anátema, ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta, ainda era prostituta, ainda estão chamando ela de prostituta, eu não sei como você está, quem sabe o diabo ainda te chama de prostituto, adulto, fornicador, ladrão, mentiroso, desonesto, picareta, mal caráter, lixo, não sei como o diabo lhe chama, eu não sei nem como, homens de Deus, pessoas da igreja, da sua própria família, seus vizinhos ainda te chamam, mas não importa como te chamam, o que importa, é como Deus te chamou, ainda da forma que você está, aleluia, aleluia, somente a prostituta, Raabe, viverá, ela e todos com ela, estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros, que enviamos, homens com caráter de fidelidade, homens com princípios, reconhece, o que alguém faz por eles, a gratidão, seja grato, seja grato, não tenha vergonha de dizer, olha, eu tenho abençoado uma prostituta da minha rua, eu tenho abençoado um, um cheirador de cola, um viciado em craque, eu tenho abençoado, você não pode, eu, você pode dizer, eu tenho abençoado, não tenha vergonha, não, mas ele, mas ele é viciado, você está ajudando um viciado, você está ajudando essa mulher, que faz vida a tua, porque eu não estou vendo o presente, eu já vejo o que Deus tem para ela no futuro, eu já vejo o chamado que Deus tem para ela, para esta vida mesmo, no presente dela ser do sujo, aleluia, verso 22, Josué, porém, disse, aos dois homens que tinham espiado a terra, aqueles que ela havia guardado lá, capítulo 2, você lembra? Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tens de jurados, vocês fizeram o juramento? Fizemos, fizemos, seu Josué, então, segundo o que vocês fizeram com o juramento, faça, tire ela com vida, e tudo o que ela tem, aleluia, muita gente diz, depois que eu aceitei Jesus, perdi minha família, perdi meus bens, perdi tudo, não, muitas vezes foi a fraqueza da sua fé, muitas das vezes foi porque você não se preparou, muitas das vezes porque você, por um momento da sua vida, você, teve, uma desatenção, e alguém roubou teu marido, tua esposa, bagunçou tua casa, quebrou a sua empresa, você espiritualizou demais, você achou agora que era crente, entrou na igreja, levantou as mãos, e que Deus agora, dono ouro da prata, ia administrar a sua empresa, que administra os seus negócios, é você, que administra o seu casamento, é você, não são do Espírito do Senhor, mas é você que dorme com a tua esposa, que dorme com o teu marido, que educa os teus filhos, é você, que lhe dá com o seu patrão, que lhe dá com os seus funcionários, não terceiriza a responsabilidade, que é sua, então meus amados irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e se por algum motivo, você aceitar Jesus hoje, de fato, e algumas coisas, meia, meia diferentes acontecer, alguma turbulência, algum vento, lembre, de Mateus 7, o vento assopra, sobre as duas casas, a construída na rocha, é na areia, a da areia, vai se desfazer, mas a rocha, ficará lá, o vento bate, na vida do crente, e do não crente, mas aquele que é firme na rocha, que é a palavra, ele tem ensinamento, ele participa, de ensinos bíblicos, e ele procura em casa, busca no Espírito Santo, está ali cessado, o vento não pode destruir, o que você com luta, sacrifício, mesmo antes de ter Jesus, você construiu, chegou até aqui, você não casou na igreja evangélica, mas o casamento chegou até aqui, não é agora, porque você converteu, o casamento vai se fazer, você tinha um negócio, você não era crente, agora porque você ficou crente, o negócio vai desabar, nada disso, então meus amados irmãos, vamos discernir, vamos ter sensibilidade, para entender, o que Deus quer da nossa vida, verso 25, assim Deus Josué é vida, a prostituta Rabi, e a filha de seu pai, e a família, desculpa, e a família de seu pai, toda a família, olha, o que uma prostituta faz, meu Deus, pastor, alguém disse agora à tarde para mim, pastor, eu estou lutando, um rapaz, ele sabe, ele deve estar aí, eu estou lutando, mas não consigo, eu não me esforço, deixa eu lhe dizer uma coisa, ela era uma prostituta, mas o que uma prostituta, ainda podia, e pode fazer, por uma família, pela sua geração, você se sente miserável, sinto pastor, um pecador, eu já hoje, já cometi coisas terríveis, essa semana, eu estou até com vergonha, isso não impede, que você faça, coisas bobas, que você mesmo, tendo atitudes erradas, você tenha, um lado seu, de coisas nobres, e se você, entender o que eu estou ministrando, o Espírito Santo é que vai mudar a tua vida, não sou eu, segundo o Tessalonicenses 2,13, é ele, pela palavra, que vai te regenerar, lembra, tem citado esse versículo, eu gosto muito, dos versículos que eu sou apaixonado, toda a Bíblia é apaixonante, mais um dos versículos, que é Isaías 32, verso 8, os nobres, os nobres, projeta, nobreza, coisas nobres, e pela nobreza, persevera, aleluia, Deus vai fazer, creia nisso, olha essa mulher, por causa dela, foi salvo ela, e toda a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, tudo o quanto tinha, Satanás não tem poder, para levar o que você tem, e se ele levou, Deus vai trazer de volta, porque ele veio para roubar, mas Deus veio para restituir, ele veio para matar, mas Deus veio para ressuscitar, aleluia, 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 ele veio para te destruir, mas Deus veio para te restaurar, e a família de seu pai, a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros, que Josué tinha, enviadas pela terra, olha que maravilha, e habitou Israel, até o dia de hoje, e habitou no meio de Israel, o que quer dizer habitou no meio de Israel, e habitou no meio do povo de Deus, no meio do povo da promessa, Deus vai fazer você habitar no meio dos anjos, você não os vê, aleluia, Deus vai fazer você habitar no meio da benção, aonde a benção está, no meio de pessoas abençoadas, Deus vai mudar a tua agenda, a sua agenda telefônica, pessoas indescrupulosas, Deus vai tirar desse face seu, desse Instagram, essas pessoas, essas pessoas, essas escórias, uma escória não é a prostituta, uma escória, aquela que não sendo prostituta, é prostituta no coração, embora no corpo, parece ser uma pessoa show, escória, é aqueles que por fora, parecem ser grandes líderes, parecem ser grandes expoentes da palavra, mas dentro, são prostitutos, fazem a obra, por causa de interesses, e o nome do Senhor Jesus, eu profetizo na sua vida, que essa mensagem, aos 5h25, tem 10 minutos, que se você defender a causa missionária, em 2019, a mulher defendeu a causa missionária, aleluia, missões do Senhor, qual é a causa missionária, que tu vai defender, aonde tu vai investir, ela julgou toda a tua vida, ela podia ter sido morta, e toda a sua família, ninguém havia prometido nada, ela não ouviu primeiro, uma promessa, para poder esconder aqueles homens, ela os escondeu, para depois fazer o seu pedido, nós vivemos uma geração, que primeiro eles querem ser abençoados, para depois abençoar, se Deus me abençoar, se Deus me der um trabalho, se Deus me der um esposo, se Deus me der um marido, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu então vou fazer para a obra, não, faça para a obra, antes, que você receba a promessa, e tu verás, em outras palavras, não faça barganha com Deus, dê voluntariamente, por amor, eu quero abençoar, não pensa você, que eu tenho sido, poupado, não meus amados irmãos, aonde eu vou, porque agora eles olham para mim, a maioria das pessoas, eu vou lhe dizer isso francamente, eles olham para mim, como se é recifrão, eles veem dinheiro aqui na minha casa, eu falei, esse cara é milionário, esse cara deve ter, meu Deus, dinheiro para jogar fora, e eu creio, que eu já sou milionário, porque Deus prometeu, mas não é eu não, eu quero sobre as minhas mãos, ter o poder de milhões, para que eu possa fazer a obra, esse é meu pedido com Deus, e na quinta-feira, o pastor José Wélio Bezerra da Costa, pregou, no congresso de missões, e eu disse para alguém, vou dizer para você, que está me ouvindo aí, quem conhece o pastor José Wélio Bezerra da Costa, sabe o presidente da nossa convenção, de São Paulo, foi 30 anos presidente da CGDB, agora é o seu filho, o pastor José Wélio, o pastor José Wélio Costa Júnior, é muito difícil o pastor José Wélio, ficar citando nomes, no altar, ele não cita, ele cita experiência, certa vez, uma pessoa, irmão, irmão, pastor, e quando ele cita, ele cita uma vez, ele citou meu nome, cinco vezes, numa mensagem, de 35 minutos, cinco vezes, é um sinal de Deus, e quando ele faz isso, as pessoas, olham para mim, e ficam assim, por que será, então elas vão me dando crédito, que eu não tenho, o pastor falou, não foi com nenhuma intenção, eu tenho certeza, Deus estava falando comigo algo, eu sei por que ele soou, cinco vezes o meu nome, em 35 minutos, eu sei por que, mas é uma coisa entre eu e Deus, então, mas a terminar, quando foi na sexta, e ontem sábado, há no mínimo umas 15 pessoas, vieram a mim, me pedindo oferta, para me bancar, eles na missões aqui, missões ali, paga aqui, todo tipo de pedido, que eu sei imaginar, todo tipo de pedido, que envolve grana, então eu já tomei posse, eu devo ser milionário mesmo, eu já estou, já estou tomando posse, porque, todo mundo nem me pergunta, quanto eu ganho, mas todo mundo, só vem assim, pastor, eu conto contigo, um falou assim comigo, Deus falou comigo, que o senhor vai bancar, a obra de tal cidade, Deus falou comigo, Deus falou com o senhor, que dia, não é essa madrugada, que a noite toda, a madrugada, Deus falou comigo, se é verdade ou mentira, eu não perguntei a Deus, mas meus amados irmãos, eu quero ser abençoado, pelo senhor, e eu abençoo, eu assumi, compromissos esse ano, inimaginável, você ia dizer, que eu sou louco, então eu tenho prazer, de fazer isso, lá atrás, eu não era crente, eu era frequentador, de igreja lá, início dos anos 90, eu já fazia assim, eu gostava, imagine hoje, aos 56 anos, que farei, querendo a Deus, dia 17 de março, meu coração, tá na obra, quero fazer cruzadas, era o meu desejo, no ano 2018, não deu certo, cruzadas no Brasil, alugar o ginásio da portuguesa, fazer grandes vigílias, com pregadores, que preguem a palavra, pregar a palavra, sem esquema, sem propaganda, nada é palavra, é adoração, palavra, oração de joelho, agora o novo pregador, pá, e mensagem poderosa, sem tendencialismo, mensagem, esse é o meu desejo, isso custa grana, isso custa grana, trazer cantores, estrategicamente, para atrair a multidão, para não ouvir a palavra, é estratégica, não é para dar glória a cantor, estrategicamente, para trazer a multidão, olha o papo, vai pregar esse cara, vai para a felizada, vai pregar fulano, vai pregar satiro, para atrair pessoas do mundo, não crentes, e aqueles que dizem, que são crentes, mas não sabem, que só estão convencidos, ao cristianismo, possam vir, entregar as suas vidas, para dizer, isso custa grana, isso custa muita grana, não quero fazer nada mal feito, coisa bem feita, poder, como eu fiz no Mineirinho, em 1997, o Mineirinho, que eu botei, 20, desculpa, eu botei 16 mil cachorro-quente, à disposição do povo, 16 mil cachorro-quente, de graça, com vários refrigerantes, tudo do meu ganho, da minha empresa, que era presidente da multinacional, para o Mineirinho, para as pessoas que fossem lá, pudessem comer de graça, várias combis distribuídas, você imagina 16 mil sanduíches, quantas combis, era a cobra, eu falava, não era a van, distribuindo, sanduíche, o que eu não posso fazer, em 2019, se Deus, levantar pessoas, como você, junta comigo, eu no meu trabalho, mesmo no meu ministério, pessoas em diferentes estados, já entrei em igreja, que nego me deu, botou 5 mil no meu bolso, num cheque, 20 mil, 10 mil, não foram muitas vezes, é lógico, uma meia dúzia de vezes, mas alguém pode botar um milhão, não pode, eu posso descer, numa dessas vezes, em Dubai, que estou indo para a Índia, de um árabe, daquilo, deu para o meu usar, o cara morrer lá, deu um infarto dentro do avião lá, já aconteceu, a gente passar mal dentro do avião, e chamarem médicos dentro do avião, já contei certa vez, chamarem médicos dentro do avião, e o negócio continuava, e eu olhar para aquela pessoa, um avião da Saltéfrica, e era o demônio manifestado, mas os médicos não sabiam, a pessoa falta de ar, e ligaram o oxigênio, uma garrafinha verde, desse tamanhozinho, bota e nada, e eu, e de repente, eu chamei a aeromoça, e disse, olha isso aí é espiritual, ela ficou assim, mas como assim, não, isso aí não é doença, não, isso é possessão demoníaca, um dos médicos que era crente, mas que esse crente que vai na igreja, com certeza, porque ele estava lá, e não sabia que ele era crente, tinha lá uns dois médicos, que estavam dentro do avião, viajando, e que foram lá, aí quando a moça chegou, e falou no ouvido de um deles, o cara assustou, se olhou, e ficou se procurando, aí eu levantei a mãozinha, e disse, vem aqui, ela deitada ali, naquela porta de emergência, no chão, botei as mãos, e orei, imagina que cena dentro do avião, lá em cima, e todo mundo olhando, e eu botei a mão, e expulsei o demônio, a mulher foi curada, liberta, começou a respirar, lindamente, e aí, ela desceu lá, onde teve que descer, toda feliz, nunca mais a vim, se ela se converteu, eu não sei, mas que Deus, manifestou o seu poder, e a glória lá, manifestou, não podia ser um sheik árabe, podia, ser um descendente, da família real, da Arábia, de Dubai, e o cara, por favor, esse cara aí, ama aqui, a vida desse homem, vale milhões, enfim, então eu creio, que este é o ano, das missões, aqueles que tiverem, comprometido com missões, assim diz o Senhor, terão o melhor ano, financeiro das suas vidas, sua mulher pode largar, seu marido, os seus filhos se rebelar, você pode até ficar, meio capenga, vai adoecer, vai sarar, mas financeiramente, Deus vai mostrar, um sinal glorioso, porque eu não estou dizendo, que vale a pena ter dinheiro, e uma família desgraçada, não disse isso, eu estou dizendo, que a sua vida, especificamente, Deus vai te abençoar, que os problemas, que você possa enfrentar, ao seu lado, não vão fazer nem cóssega, tanto será, a benção de Deus, na sua vida, você que não pastor, então, pastor, eu vou fazer assim, esse ano, não estou dizendo, no meu ministério, faça onde Deus te instruir, porque nesse ministério aqui, esse ano, nós precisamos, por baixo, de 500 mil de doação, fora o que eu imagino, que vou ganhar, 500 mil, então, meu irmão, comece logo, se Deus te tocar aqui, então, seja produtivo, amanhã, não, amanhã, já, agora, agora, porque o final do mês, está chegando aí, e esse final do mês, está chegando aí, nós temos um compromisso, que é três vezes maior, do que eu ganho, e como eu vou assumir, esse compromisso, eu tenho que crer no Senhor, então, eu quero, dizer para você, e orar, aquela mulher, ela acreditou, na sorte, vai que dá certo, eu vou julgar, todas as minhas cartadas, você viu, foi salvo ela, e toda a sua casa, que maravilha, que história, de Raabe, que história linda, como uma prostituta, faz tanto, quanta gente, que não é dentro da igreja, e estão fazendo mais, que aqueles que estão dentro da igreja, quantas pessoas, que alguém chama de ímpio, que alguém chama de desviado, que alguém diz que não tem Deus, que alguém diz que, o Deus dele é o dinheiro, estão fazendo mais, e que ninguém sabe, ocultamente, como essa mulher, estão fazendo de uma forma discreta, estão fazendo mais, que aqueles que se dizem crentes, dentro da igreja, quantas pessoas, quantas pessoas, cuidado, para não julgar as pessoas, cuidado, então, eu te convido, eu te convido, para me orar, para você agora, você assumir um compromisso, eu vou ajudar primeiro, igual essa mulher, vou ajudar os homens de Deus, vou ajudar a obra de Deus, lance primeiro, ela correu risco primeiro, botou dentro da tua casa, para depois, ela pedir, quando, ela já tinha tomado a decisão, de ajudar aqueles homens, pedir que eles olhassem por ela, lembra que eu preguei, esses dias, Marcos 8,35, o que Jesus disse, aquele que negar a sua vida, por causa de mim, por causa do evangelho, muitos negam a vida, por causa de Jesus, mas não negam, por causa do evangelho, dizem amar Jesus, mas a vida que levam, não diz, que eles amam o evangelho, não adianta você dizer, que ama Jesus, se a prática da sua vida, não condiz com aquilo, que você disse amar Jesus, para amar Jesus, tem que amar a sua palavra, tem que amar o seu evangelho, tem que lutar, para viver o seu evangelho, tem que ter força, porque senão, nós não vamos para lugar nenhum, ame Jesus, e ame a palavra, não adianta amar a palavra, e não amar a Jesus, é os religiosos, as etnias, e as seitas religiosas, falam aí, para tanto incisivamente, da palavra, mas parece que nunca amaram a Jesus, porque são mais extremistas, e legalistas do que tudo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, você está pronto para me orar? Vou terminar, os bens dela foram salvos, a sua casa foi salva, a maioria da igreja, nesse século, vive na miséria, não é porque o diabo está forte, é porque Deus quer, por causa da crise, não, é a infidelidade, é a infidelidade, não é pelo que eu prego, que diz, que eu digo quem eu sou, não, é pelo que pratico, é que Deus sabe, e testifica aquilo que sou, e assim dá ordem aos seus anjos, a meu respeito, cumpri no salmo 91, e eu começo a ser abençoado, Senhor meu Deus e nosso Pai, obrigado Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste, meu Deus, de ouvir a Tua Palavra, obrigado meu Deus, levanta, mantendedores para esta obra, que o Senhor me colocou, para que eu continue ajudando, a mim mesmo e a eles, através das nossas atitudes, do resultado, da justiça, do fruto em que estamos sebeando, ajude-me a sebear, na Assembleia, na Batista, na Preteriana, aonde o Senhor me levar, ajude-me a sebear, em homens de Deus, que pregam a verdadeira Palavra, ajude-me a sebear, na vida de pessoas, como Raab, levanta Raabes, para que eu possa ser mais crente, levanta meu Deus, levanta, pessoas, no nosso caminho, para que nós, possamos ter o privilégio, de exercer o nosso ato, de cristianismo genuíno, por amor, Deus e meu Pai, que o Espírito de Raab, esteja sobre nós, o Espírito, da compaixão, o Espírito da misericórdia, o Espírito da doação, o Espírito do sacrifício, com certeza meu Pai, essa mulher não precisou ser mais prostituta, no meio de Israel, agora ela estava ouvindo, o Deus de Josué, agora ele estava debaixo da benção, abraânica, de Abraão, Isaac e Jacó, agora ele estava debaixo da promessa, que o Senhor trouxe a Moisés, oh meu Deus, ajuda meu Pai, que a obra missionária em 2019, seja aquecida, nos cinco continentes, deste planeta, possa ser sacudido, pelos grandes profetas, mensagens do Senhor, que venha do céu, venha impactar a igreja, nesta terra, venha impactar homens e mulheres, que estão dentro da igreja, assim como tu nos testificasse, no início, que é uma igreja, tem porta, tem janela, tem altar, tem sacrifício, tem líder, tem organização, tem palavra, tem comunhão, aleluia, aleluia, torna-nos uma igreja do Senhor, a igreja com paixão missionária, tire das pessoas a cegueira, que as fazem semear em terra estragada, em terra suja, em terra podre, meu Deus, queremos viver o que está em Deuteronômio 22, Pai, do verso 6 adiante, nós não queremos, até o verso 9, não queremos semear dois tipos de sementes, para não profanar a vinha, para não profanar a terra, a terra boa que tu nos destes, queremos uma só espécie de semente, a semente da sinceridade, um só cristianismo, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, e o nome do Senhor Jesus, seguir a orientação do apóstolo Paulo, Pai, Deus poderoso, tire de nós o medo, de sacrificar em prol de homens de Deus, de ministérios e chamados de vida, tire de nós a hipocrisia, de dar às pessoas, em deprimento da nossa miséria, achando que aquilo vai nos dar 100 vezes mais, que façamos, meu Pai, de livre e espontânea vontade, movidas pelo amor, ajude, meu Deus, a não ficarmos contabilizando, o que nós queremos construir, para nós mesmos, e aqueles que chamamos de família, aqueles que é do mesmo sangue, mas que na nossa contabilidade, esteja outras famílias, que não nasceram do mesmo lar, há outras igrejas, que não são a dona nação que estamos, meu Deus, há outras nações, que não tem a cor da bandeira, que é a nossa terra, ajuda, meu Deus e meu Pai, que esses cultos online, em que nós estamos ministrando, sejam cultos, meu Deus, que seja manifestada, uma transformação, de dentro para fora, não importa, a igreja, o nome do lado de fora, a cor, a situação social, aonde quer que estejam, e a crise que possam estar vivendo, a região que estão, sejam todos abençoados, aqueles que se tornam, defensores, da obra missionária, que se tornam, meu Senhor, pessoas voluntárias, em nome do Senhor Jesus, para abençoar, os espias do Senhor, se não somos, os espias, somos aqueles que, defenderemos os espias, aleluia Senhor, o espia representa, os homens, que são enviados, a pregar o Evangelho, e semear, meu Deus, as tuas promessas, e semear a tua palavra, os espias, são aqueles que, aonde entram, se discerne, rapidamente, o discernimento, é visível, do joio e do trigo, ajude-nos, meu Pai, ou nós seremos, acolhedores, dos espias, ou seremos, os próprios espias, enviados, meu Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor, nos dê graça, e que nesse próximo culto, querendo o Senhor, quarta-feira, vejamos a ministrar, sobre a ceia, deixada pelo, amado pastor, Satiro, a senha, ele só deu uma senha, dizendo, para mim, naquela mesa, que há diferença, em saber, o que é canto, e o que é fonte, e tu me deste, uma bela mensagem, linda mensagem, esboçada, já no coração, para compartilhar, com o obreiro, com a igreja, no geral, então, meu Deus e Pai, eu entrego, este culto, tudo o que fizemos, até aqui, é o primeiro dia, da semana, queremos uma semana, missionária, uma semana, frutifra, uma semana, de doação, me ajude, meu Deus, a ser, um enviador, de espias, ou também, além de enviar, ser também, um espia, ministrando a palavra, preparando o lugar, para o povo do Senhor, muito obrigado, Pai, esta é a minha oração, em nome do Senhor, do Filho, e do Espírito Santo, e você que crê, diga, amém, Deus te abençoe, muito obrigado, por este tempo, junto, compartilhe, esta mensagem, que fica aí, no Face, qualquer notícia, sobre o nosso ministério, está no nosso site, que a Lilia dirige, 100%, ou no nosso Face, estamos sempre aí, colocando mensagem, está bom, não tenho tempo, hoje, de responder, todos os messages, eu não tenho tempo, de responder, todos os apps, eu não consigo, porque é muita gente, eu, talvez imprudentemente, distribuir meu telefone, para tanta gente, eu não consigo mais, é tanta gente, passando mensagem, e no message, às vezes, ficam tristes, porque eu não respondo, não sabem, que eu sou um ser humano, que eu só tenho, dois dedinhos, aqui para, eu não uso, meus cinco dedos, para digitar lá, e eu tenho, a minha vida privada, eu tenho, minha vida com Deus, e se eu ficar, no celular, respondendo todo mundo, eu não tenho tempo, nem mais, de beber um copo d'água, tá bom, obrigado, meu amigo, Abemar, Deus te abençoe, Abemar, Deus abençoe a sua família, amo muito vocês, a família da Oremar, a família do Abemar, uma família muito distinta, obrigado a todos vocês, a todos que entraram lá em meio, a todos, obrigado Luciano, obrigado aí, Dona Márcia, Fátima, tanta gente que está aí, obrigado, a Thalia lá de, lá de, da Paraíba, de João Pessoa, obrigado, a todos vocês, a Cintia, entrou aí agora, a Pouca, a Reni, a outra, a Cintia, a Cris, abençoe todos vocês, tá bom, vocês são escolhidos do Senhor, beijo no coração, desse pequeno servo aqui, do Senhor e com o servo da noite, tchau.